O seguinte, tô aqui passando mais um vídeo pra vocês aqui nesse canal maravilhoso Bom, é o seguinte, ó Dei uma paradinha aqui nas minhas filmagens Resolvi parar pra fazer um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês Porque eu reparei que muitas pessoas Como afiliato iniciante, tô errando muito nisso, cara Tipo assim, tem uns erros muito grotescos E que eu tinha que, tipo assim, fazer um vídeo pra vocês, certo? E eu acho que se você tiver não tentando resultado Provavelmente você tá errando E é nesses erros que eu vou falar nesse vídeo Então fica até o final E principalmente o último erro, cara É o principal Eu acho que esse é o erro que tá fazendo você não ganhar dinheiro na internet Então eu vou falar pra vocês agora Música 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 Olá galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo Jássio Matias aqui Bom, se você não me conhece, eu sou empreendedor digital E faço vendas pela internet todos os dias Sem sair de casa Bom, é o seguinte Como eu falei pra vocês agora há pouco no vídeo Eu vou parar pra fazer ele Porque eu acho muito importante ajudar vocês Nessa fase que é tipo assim O início é bem complicado mesmo Assim, de marketing digital E tudo mais E blá 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 Só que assim Tem uns erros muito comuns aqui Que você não tá percebendo ainda Então eu quero te ajudar nessa questão, tá? Então Se você gostou desse tipo de vídeo Que eu falo sobre erros Sobre acertos Comenta aí embaixo aí se você gostou E aproveita e já compartilha Me segue no site oficial Jássio Matias Pro Tá aqui embaixo na descrição Junto com o Fama Negócio Online E meu mini curso gratuito, tá? Então bora lá pro vídeo Que eu sei que você quer saber Onde é que você tá errando Cara, o primeiro erro mais comum Que tem aqui no marketing digital E principalmente quem tá iniciante E não tá tendo resultado É achar que as coisas vão acontecer fáceis Ou seja, as coisas vão acontecer rápido demais Tipo assim Você tá começando um projeto E você começou hoje Você fez a primeira postagem hoje No seu Instagram No seu projeto No seu YouTube, não sei E você já quer dinheiro hoje à noite Tipo amanhã de manhã Cara, não existe isso Não existe Se você tá vendo vídeos Que as pessoas Eu fico o pé da vida Com vídeos que a pessoa fala Fique milionário da noite pro dia Mas se eu ver um caminhão passando aí Eu vou até deixar pra ver Que a minha dificuldade Pra fazer conteúdo pra vocês aqui Que é bem complicado Então, mas assim cara Não existe nada da noite pro dia Não existe Existem sim Coisas que dão mais dinheiro Que dão mais valor ao seu esforço Do que outras Então trabalhar por conta Ou seja, trabalhar pra você É uma coisa que dá muito dinheiro E o marketing digital Te ajuda muito nisso Mas não quer dizer que você Vai ter menos trabalho Que você vai ter dinheiro Da noite pro dia Que vai ser milionário amanhã Cara, não adianta você chegar Nesse mercado Com estilo de pensamento Que se você chegar Com estilo de pensamento aqui Cara, você vai ser engolido Aí pelos outros E não vai sair do lugar Então para de pensar Que as coisas vão vir fáceis pra você Que só te atrapalha Pode ser bem claro aqui Sobre faculdade Muitas pessoas Não vai te fazer uma faculdade De quatro, cinco anos Faz, tranquilo Ela acha que tá tudo bem Agora, a questão De fazer no marketing digital Ela quer um resultado pra amanhã Tipo, não existe isso Existe um treinamento Existe cursos pra isso Onde vai te agregar Alguns dias de treinamento E de conhecimento Mas você aplicando Com certeza É mais rápido Do que uma faculdade Então tipo Para mim Recompensa bem mais Fazer um curso de marketing digital E de coisas paralelas A isso Pra me agregar valor À minhas vendas Pense que existe resultado rápido No marketing digital Que não existe O problema gravíssimo Aqui no marketing digital É divulgar errado Cara, eu tipo assim É incrível Como as pessoas Elas fazem de tudo No começo Pra tentar vender No desespero Eu tentei fazer muito isso Cara Não cheguei a um nível De algumas pessoas não Mas meu É o desespero Cara Eu penso que é o desespero E falta de informação Porque nunca você vai conseguir Fazer vendas Mandando o link de afiliado No grupo da sua família Tá ligado Tipo Ou então no grupo Do serviço Ou então No seu facebook Particular Por exemplo Que tá todo mundo te seguindo Pra ver sua vida Não tá querendo comprar Seu curso Ou seu produto Entendeu Então cara Você tem que dividir bem as coisas Quer trabalhar com o instagram Faz um instagram Separado Só um profissional Quer fazer um Um canal no youtube Faz exatamente daquele nicho Quer divulgar em um whatsapp Cara Faz um grupo Ou separa uma Uma lista Só pra pessoas Que estão engajadas Comprar aquilo Então tipo assim Não mistura as coisas Nem grupo de facebook Ou fazer spam Em grupo de família Cara Você nunca vai sair do lugar E você vai passar raiva Porque vai passar os dias Vai ser bloqueado Aí pelo facebook Por o familiar Seu Que ninguém quer isso Então sabe Faz o serviço certo Aqui no meu canal Tem vários tutoriais Que ensinam você a fazer Passo a passo As coisas O treinamento De forma negociada Ensina você Fazer algo profissional Então quem tá no mercado Entra do jeito certo Nem de jeito errado Não Não quebra a cabeça Aí com essas coisas Não Porque vai quebrar a cabeça Vai se estressar E aí vai acabar Desistindo o mercado Já é certeza Já 80 ou 90% Do mercado Hoje Desiste No marketing Digital nos meus Comer Exterior Existem 6 meses Depois Que eu terminei O curso Ou seja Demorei 8 meses Se demorou 1 mês Existe 2 meses Existe Mas eu Cada um Cada um Eu demorei 6 meses na média é três meses do cara mas a gente tivesse desistido no mar digital em menos de seis meses antes sabe sabe deus o que eu estaria vivendo agora eu tipo assim nem que eu nem imaginar tivesse existido acho que nem perdoar então acho que esse foco e essa vontade de vencer fez eu parar de fazer esse tipo de anúncio e de lançamentos errados de link no pessoal e fazer um bagulho sério que aí todo mundo vai ganhar esse bagulho foi foda terceira dica pra vocês está a primeira foi a querer resultados rápidos aqui no marketing digital que não existe a segunda foi que é divulgar link é fazer spam em grupo de família de facebook essas coisas a terceira dica cara é a seguinte é tentar várias estratégias ao mesmo tempo tipo assim ficar pulando em galho em galho vamos dizer assim isso já diz tudo você não adianta você querer fazer uma estratégia de instagram aí você vê um vídeo uns tutoriais já de várias pessoas aí falar para você trabalhar com o youtube é só trabalhar com o youtube aí você tá no youtube estava você desiste e vai lá pro site aí você faz o site total na metade do caminho separa o que puta meu não vai dar certo porque você está parando na metade do caminho você não tentou até dar certo a único jeito de você fazer as coisas acontecerem é ir até o fim que vai dar certo então vejo muitas pessoas tentando pulando de galho em galho em galho em galho em galho várias estratégias é pela metade porque fica seguindo muitas pessoas que tudo dá certo na verdade mas fica havendo frio de várias pessoas diferentes com várias estratégias diferentes acaba que você vai fazer tudo realmente você tem um dia que eu fiz muita coisa mas não lucrou nada no por causa disso não estou tudo tremendo porque não montando pra caramba aqui cauca olha que sacrifício fazendo pra vocês e é isso eu recomendo vocês o que então assim cara é tipo assim eu recomendo o que que vocês tomem bastante cuidado com esse tipo de estratégia foco em uma só e nela você vai dar certo e depois vai para outra e depois vai para outra e assim que funciona tá não me vai inventar de fazer estratégias é um monte de estratégia que não vai dar certo último erro que você comete muito no começo e que está dando resultado no marketing digital é a questão de você é você não planejar o seu dia por exemplo você acorda no dia de manhã e aí você não sabe exatamente vai fazer você não sabe se vai gravar vídeo você vai editar se vai fazer post no instagram se você vai fazer anúncio no nas suas contas pagas se você não sabe o que vai fazer vai gravar vídeo então assim seleciona o que você vai fazer um dia antes então se planeje se puder anotar melhor ainda mas tenha foco de dormir do que se vai fazer e aí com certeza quando você começar o seu dia você vai saber exatamente tem que fazer outra coisa é focar em metas alcançáveis então por exemplo se você sabe que isso vai bom colocar o caso de youtube aqui você sabe que você vai conseguir fazer cinco vídeos e editar três então não tenta colocar na sua cabeça vai conseguir fazer oito editar sete porque o seu dia vai acabar por mais que você acorde cedo você sabe que esse é o seu máximo acabar se frustrando isso é ruim demais para sua mente o seu cérebro porque a gente precisa terminar um dia sempre bem sempre positivo então se você colocar a meta que você sabe que você dificilmente vai alcançar e você não insiste nela realmente você não vai conseguir resultado mini metas na sua meta maior tipo semanal e diária e no final será segundo mais produtivo e aí assim você vai parar de cometer esses erros e vai ser uma pessoa muito mais produtiva nos seus projetos aí no marketing digital beleza galera esse foi o vídeo espero que tenha gostado eu sentei aqui porque eu tô cansado pra caramba está gravando coisa pra vocês aqui no conteúdo mas é algo que deixa muito feliz porque quando eu paro para fazer as coisas pra vocês aqui no youtube e no instagram eu fico muito feliz mesmo porque eu tô ajudando muitas pessoas o feedback vocês me dão lá no meu direct é bem legal então assim é talvez daqui um tempo eu faço meu curso pra vocês assim um curso bem completo para vocês comprarem porém por enquanto eu só quero ajudar vocês mesmo aqui no conteúdo gratuito já tô ajudando o fórmula negócio online clica aqui embaixo junto com o instagram oficial sendo me segue vai lá naquela seguida eu por ter ficado aqui até esse vídeo se inscreve no canal e compartilha curta e até a próxima se deus quiser e aí e Transcrição e Legendas Pedro Negri